Bem, também na semana passada nós mostramos aqui uma matéria com o nosso craque Léo Moura e um projeto social que ele tem, que são escolas de futebol aqui no Rio de Janeiro e a sua quinta escola inaugurada na semana passada. E nós recebemos aqui também a camiseta de mais um projeto social, dessa vez liderada pelo nosso querido Elmo Guimarães, ali na cidade de Ipatinga. Um projeto social que ele chama de Projeto Futebol Atos. É um projeto que já tem cerca de 200 alunos naquela cidade, uma parceria com a Igreja Batista da cidade de Ipatinga. E nós queremos agradecer a você, Elmo, por ter nos enviado essa camisa e por saber também que tem usado esse seu talento como ex-jogador e agora a vocação para atender as pessoas, especialmente aos jovens da cidade de Ipatinga. Não é mesmo, Fabio? É isso aí. E você que está assistindo a gente, se você tem um projeto social ligado ao esporte, alguma coisa nesse sentido, manda um e-mail para a gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Com muito prazer, a nossa equipe vai estar aí, vai conhecer o seu projeto, vai mostrar um pouco do projeto para quem também está em casa assistindo. Nos próximos programas a gente vai conhecer alguns desses projetos, o Lutando por Vidas e outros que usam o esporte para fazer um trabalho social e para levar o evangelho. Muito bem. E o Elmo fez parte também da nossa equipe que esteve no Japão ano passado, jogando futebol e testemunhando ali naquele país, especialmente na região norte, que foi duramente afetada pelo tsunami. Nós recebemos aqui no Brasil o líder missionário que nos acompanhou durante esse tempo no Japão e nós fizemos uma matéria com ele, vamos acompanhar. Meu nome é Leon Hill e tivemos o privilégio de receber um time do Brasil no Japão, na cidade de Yamamoto, onde fizemos clínicas de futebol para crianças daquela área. Nós ministramos ali junto com algumas igrejas, porque eles foram atingidos por um desastre em 2011. Receber um time de futebol nos deu a chance de ministrar a crianças que ainda estavam sofrendo e buscando esperança. Essa foi uma chance de fazer algo positivo para as crianças e adolescentes daquela região. Japoneses são loucos por futebol agora. As crianças jogam mais futebol do que beisebol e isso nos dá uma chance. Inclusive, no time, tinham três ex-jogadores profissionais que jogaram no Japão. Então, aqueles nomes eram conhecidos e quando os japoneses souberam que esses três jogadores estariam lá, ficaram muito felizes de poder conhecê-los e nos deu a chance de fazer algo divertido e falar para pessoas que normalmente nem pensariam em ir a uma igreja. Existe uma boa vontade com relação ao cristianismo, porque fazemos boas obras, mas uma resposta pessoal a Jesus Cristo é muito pequena. Nessa região que estávamos, não há igrejas. Nós fizemos o primeiro contato de evangelismo. Depois que o time foi embora e o evento acabou, os pastores japoneses fizeram uma avaliação e viram que cerca de 800 pessoas ouviram as boas-novas de Jesus Cristo de forma clara pela primeira vez em suas vidas. Missões é ir de todos os lugares a todos os lugares. E Deus chama todos para se envolver. O Japão já teve muitos missionários ocidentais e missionários coreanos, mas o Brasil traz uma perspectiva diferente do reino de Deus. Cada cultura reflete o reino de Cristo de uma forma diferente. Então, quando você vem, você experimenta o reino em outro lugar e você começa a ver quão grande o reino é e como ele atravessa culturas. A obra do reino é feita justamente por causa dessas culturas diferentes. Quando você vai, você leva algo. Mas também Deus faz algo em você. Quando você vê um reino funcionando em outra cultura diferente da sua, aí você começa a descobrir o que é o reino. Não somente a expressão cultural desse reino, mas o verdadeiro cerne dele. Isso te anima e te dá uma chance de conhecer verdadeiramente o reino e seu rei, que é Jesus Cristo com clareza. Leon Hill, missionário norte-americano no Japão há mais de 25 anos, foi quem recebeu nossa equipe lá, Fábio Marcos. E você que entrevistou, qual foi a sensação, já que você gostaria, mas não pôde estar conosco nessa viagem? Pois é, essa viagem para o Japão eu queria muito ter ido, mas infelizmente não fui. Mas conhecer o Leon aqui, quando ele esteve no Brasil, foi muito impactante, porque eu não conhecia a história dele, não conhecia a família dele. E aí eu conhecia naquele dia a família, o Leon, você que está em casa não sabe, ele tem um filho com necessidades especiais. Mas isso absolutamente não o impede de ser um missionário, de fazer o seu trabalho, fazer aquilo para o que Deus o chamou. Então ele tem feito um trabalho sensacional e as pessoas que estiveram lá disseram que o Leon foi fundamental para que esse trabalho no Japão fosse concretizado. Esse filho com necessidades especiais é um jovem que foi adotado pela família, um jovem japonês, e ele tem autismo, não é mesmo? É, é uma situação, é muito difícil. O autismo é uma doença que não é fácil de se conviver. Mas o Leon, com a ajuda da sua família e com perseverança no Senhor mesmo, tem feito um trabalho muito legal na vida daquele garoto. E essa missão no Japão, você vai acompanhar ao longo dos próximos programas, mais depoimentos dos voluntários, foram cerca de 30 voluntários brasileiros, mais voluntários americanos que estiveram lá. Você vai poder conhecer um pouco mais do que Deus fez ali naquele lugar. E o testemunho que nós ouvimos do próprio Leon foi que, ao final dessa caravana, cerca de 800 pessoas na região norte do Japão, uma das regiões menos alcançadas, foram abordadas pelos nossos atletas e tiveram a oportunidade de ouvir pela primeira vez a respeito de Jesus. Bem, no bloco anterior nós falamos sobre a Copa do Mundo, trouxemos o Grupo B, e agora é a vez de acompanharmos um pouquinho mais quem são as seleções do Grupo C. Na Copa do Mundo no Brasil, o Grupo C é um dos dois grupos que não conta com campeões mundiais. A Colômbia chega à sua quinta Copa com algo diferente. A geração que vem à Copa é talentosa e busca nessa Copa chegar mais longe do que um 14º lugar, que foi a melhor colocação dos colombianos. Para isso, a recuperação de Falcão Garcia é fundamental para fazer os gols necessários. Os gregos estão na sua terceira Copa. Os campeões da Eurocopa de 2004 buscam voltar ao topo de uma importante competição depois de 10 anos do feito histórico. O esquema que deu certo naquela época é o mesmo usado hoje, uma defesa forte e contra-ataques em velocidade. A Costa do Marfim está disputando sua terceira Copa e nunca passou da primeira fase. Para conseguir esse feito, os elefantes contam com jogadores em grandes times do futebol mundial. Thuré e principalmente o artilheiro Drogba são os responsáveis por tentar classificar os africanos. A mais tradicional seleção asiática chega à sua quinta Copa sonhando alto. Depois de ter feito bons jogos na Copa das Confederações, os japoneses agora esperam alcançar um feito inédito, ir além das oitavas de final. Com jogadores espalhados pela Europa, o meia-ronda do Milan é a maior esperança para a equipe do Sol Nascente. Bem, essas são as seleções do Grupo C, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Na minha opinião, grupo completamente indefinido, Jorge. Com certeza. É um dos grupos mais equilibrados, não fortes, mas um dos mais equilibrados que a gente tem na Copa do Mundo. Aqui você deve tirar talvez só a Grécia, que é a seleção, digamos, mais fraca. E aí, eu não sei se eu me arrisco, os dois classificados entre Japão, Colômbia e Costa do Marfim. Mas acredito que a Costa do Marfim e a Colômbia têm uma leve vantagem em cima do Japão. Eu não sei, depois de ter visto o Japão jogar na Copa das Confederações, eu fiquei satisfeito de ver a seleção japonesa. Eu inclusive torci, acho que muitos brasileiros já assistiram aqueles jogos torcendo pela seleção japonesa. A gente gosta de ver a evolução que eles têm mostrado no futebol, né? Pois é. Porque era uma seleção que era só aquela coisa da correria. Bota na frente, sai correndo atrás e aí cruza um monte de bola, não tem ninguém na área para cabecear, porque o time é baixinho. Então, o futebol do Japão tem evoluído e tem sido interessante ver isso. Então, eu estou apostando que o Japão possa dar uma surpreendida. A Colômbia fica assim, se o Falcão Garcia jogar, ok, tem uma boa chance de passar. Se não jogar, acho que não passa. É, o Falcão Garcia, que ainda é uma incógnita, não se sabe se vai disputar a Copa ou não por causa de uma lesão. Colômbia e Grécia jogam no dia 14 de junho lá no Mineirão e Costa do Marfim e Japão se enfrentam também no mesmo dia 14 em Recife. Na minha opinião, Colômbia e Japão devem passar para a segunda fase. Nada difícil de acontecer, uma vez que a Grécia é praticamente só defesa e muitas vezes pode acabar perdendo por causa disso. Fica só se defendendo, não querendo andar no ataque. E a Costa do Marfim tem o Drogba, que é um jogador excelente, inclusive que vai ficar sem clube. Acho que eu vou mandar um recado para os times do Brasil. O Drogba já assinou a sua rescisão com o Galatasaray, está livre no mercado, qualquer time já pode contratar. E é uma seleção um pouco envelhecida já, né? É verdade. Todos os melhores jogadores dessa seleção da Costa do Marfim já são jogadores bem experientes e com uma idade já chegando próxima da máxima que o futebol tem. E faltando poucas semanas para o início da Copa, nós de Atletas de Cristo queremos passar para você informações daqueles que foram convocados e estarão representando nosso ministério na próxima Copa do Mundo. E vamos começar hoje falando de Fernandinho, um jogador desconhecido no Brasil, mas que tem feito muito sucesso ali na Europa, não é Jorge? É verdade. O Fernandinho começou no Atlético Paranaense, depois foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e lá conquistou bastante coisa. Participou de uma equipe que, dentro da Ucrânia, é uma equipe forte, porque a Ucrânia não tem um futebol tão potente assim, não é uma grande potência na Europa. E lá se destacou, foi vendido ao Chelsea, ao Manchester City, o Chelsea tem vários brasileiros, dá uma confundida, mas aí ele foi para o Manchester City e foi campeão inglês esse ano. E tem feito bons jogos pelo Manchester City, é um meia que com certeza é uma das boas opções do Filipão aí no bolo. E o Fernandinho fez um caminho que eu acho muito complicado. Eu, se fosse jogador de futebol, se eu tivesse conseguido chegar lá, eu não faria essa coisa de sair do Brasil num bom momento e jogar no leste europeu. É um frio danado, é uma situação muito complicada de... politicamente falando, por exemplo, hoje a Ucrânia vive um momento político muito complicado. Então essa ponte Brasil-leste europeu para tentar jogar num time grande é uma ponte que muitos jogadores não conseguem fazer. E acabam indo para o leste europeu e voltando para o Brasil, ou indo e ficando lá para sempre, nunca conquistando nada. Mas o Fernandinho é um excelente jogador. O Juliano do Internacional é um que até agora não conseguiu voltar. E o Silvio saiu daqui um lateral direito excelente no São Paulo e não conseguiu. Outros jogadores que ficam indo e voltando, indo e voltando, mas esse caso do Fernandinho é um jogador muito bom. Mas o Fernandinho teve uma passagem brilhante pelo Shakhtar porque ele conseguiu ganhar muita coisa lá. Não só no campeonato ucraniano, mas também a Liga Europa. Acho que esse talvez tenha sido o diferencial. O time do Shakhtar tem muitos brasileiros. Tem a tradição de 2006, 2007 para cá, ter pelo menos 5, 6 brasileiros no seu elenco. O que acho que facilita. É verdade. E as palavras dele é que ele foi para o Manchester justamente pensando em ser convocado para a seleção brasileira. E deu certo essa estratégia. Com certeza é um time que daria muito mais visibilidade a ele do que o Shakhtar. Apesar de jogadores brasileiros que atuam no Shakhtar estão sendo chamados para a seleção há um bom tempo. É verdade. Mas, de qualquer forma, o Manchester City com certeza era uma vitrine bem maior e melhor para ele. E fez uma temporada excelente. O Fernandinho que é titular desse time campeão inglês com justiça. Que é um time que joga muito bem. E tem principalmente essa área ali do meio de campo com o Yayatio Rey e o Fernandinho. E o seu maior fonte de ataque. É um time que defende com jogadores bons, mas que principalmente sai por ataque com a mesma velocidade que se recompõe na defesa. Então, o Fernandinho é parte desse esquema fundamental. Interessante saber que o Fernandinho já foi campeão mundial e jogando pela seleção sub-20 no ano de 2003. Quando ele foi o autor do gol da vitória sobre a seleção da Espanha. Está cheirando alguma coisa aí? Tomara. Tomara. Eu não sabia dessa coincidência. E espero que você traga sorte para o Brasil também. Espero que ele consiga entrar em os jogos. Ele é ali a segunda opção para o lugar talvez do meio de campo. O lugar do Paulinho. Então, acho que a entrada dele pode ser uma entrada diferenciada. O Paulinho é um jogador de mais passe. E o Fernandinho é um jogador que pode trazer velocidade para a segunda posição do meio de campo. Então, o Fernandinho pode ser uma alternativa para quando o Brasil estiver sendo muito pressionado. Ou precisar de mais velocidade pelas pontas. Muito bem. Este é o Fernandinho. Um dos atletas de Cristo convocados para a seleção que disputa o próximo mundial. Nas próximas semanas nós vamos saber quem são os demais. Nós vamos para o nosso próximo intervalo e logo, logo voltamos com o Atletas no Ar. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.